Arnaldo Lima, você faz o que na vida? Eu sou professor de economia brasileira e administração de mercado. E idealizador do movimento Consciência Brasil, essa sementezinha que nós jogamos na internet desde dezembro de 2002. Pregando o empoderamento cidadão. Isso aconteceu já em vários países do mundo. É uma consciência crística. É o povo se levantando. Chega de tanta exploração, Valéria. Chega de tanta desonestidade, desrespeito com o dinheiro do povo. Com o imposto que nós pagamos todo dia, em tudo que nós compramos. E não vemos, não enxergamos, como você disse há pouco, a contrapartida. Você sabe, eu gasto 3 mil reais de remédio. Eu soube transplantado. De cada 10 reais que eu deixo. De cabeça pra baixo, que o país está de cabeça pra baixo para se transformar. Deixa ela aí, do jeito que ele botou. Estamos num regime democrático. E de cada 10 reais que eu boto na farmácia, 3 reais e 30 centavos vai pro governo. Eu pergunto, o que fazem com tanto dinheiro? Já pagamos 700 bilhões. 700 bilhões em 5 meses de impostos. Claro que tem o sonegômetro aí, dizendo que sonegadores também deixaram de pagar 200. E tem o desviômetro. O que é desviômetro? Superfaturamento. A corrupção. Corrupção em Brasília. As obras daqui duram menos em qualquer lugar do mundo. Os custos daqui são os mais altos do mundo. Chega, Varela. Não foi 20 centavos. O povo cansou. E isso aconteceu graças à consciência crítica. Deus na cabeça das pessoas. Sendo explorado por ladrões, travestidos de políticos. A maioria deles estão em Brasília, estão nas câmaras de vereadores, das assembleias legislativas. Chega disso. O povo está na rua. E se os políticos verdadeiros não ouvirem esses clamores, essas petições públicas que estão aí, eles vão ser tirados do poder, porque nós nomeamos eles pelo voto. E o povo tem de votar em quem tem ficha limpa, porque o brasileiro é trabalhador, é honrador, honra o suor. É uma dificuldade. Nós somos a sétima economia do mundo, dizem quinta, sétima, e temos o menor IDH do mundo. Aí vem aqui estádios de primeiro mundo e sem saúde, sem educação, sem saneamento e obras que não duram. O povo cansou, Varela. Eu tenho dito assim, nada contra a Copa, professor. Não, a Copa é futebol. A gente ama futebol. Eu amo futebol também. Nada contra os craques da vez. Agora, quando você bota 7 bilhões como Dona Dilma botou numa Copa do Mundo, 7 bilhões, subentende-se que a saúde vai bem, que a educação vai bem, que o povo tem infraestrutura, que o povo tem... Porque é assim, a Bolsa Família, eu não estou lá, eu não estou porque eu não posso, eu não preciso. Mas tem gente que tem uma mamãe e não precisa. Tem gente que tem uma mamãe e não precisa. Desvio de desvio de desvio. Professor... Professor, não. Eterno aluno, porque nós estamos aqui num processo de evolução ou involução. Você pega o caminho do bem ou do mal e segue a sua vida. Se você... Agora, você sabe que tem muito bandido infiltrado aí. Sim. Na Bahia, não. Aqui na Bahia, não. São Paulo tem. São Paulo tem muito bandido infiltrado. São Paulo tem bandido infiltrado nas polícias. Tem infiltrado de partidos políticos querendo ganhar ganhos com isso, popularidade com isso. Esse é um movimento que não tem dono, não tem rosto. É a população brasileira revoltada. E tem mais. Dia 26 está sendo voltada a PEC. A PEC eles querem, além de eles terem imunidade parlamentar, que nós temos uma petição no site do Consciência Brasil e pedimos que todos assinem, porque nós precisamos de um milhão. Nós temos muito poucas. O site do Consciência Brasil é conscienciabr.com.br. O que é que eles querem com o Ministério Público? O que é que eles querem? Não, eles querem que o Ministério Público não investigue e tire o poder dos delegados de investigar quem ele não é. Você entendeu pra quê? Entendi. Ou seja, eles estão querendo fazer uma ditadura disfarçada de democracia. Democradura? Democradura. Exatamente. Você disse tudo. Ótimo. Rápido. Democradura. Rapaz, o Nordeste está cheio de oligarquias. O Nordeste é onde tem os menores índices de desenvolvimento humano do país. Olhe quem está nos governos do Nordeste e olhe quem está no Congresso Nacional. É o voto. O povo é muito carente. O voto vota sem consciência. O voto não era pra ser obrigatório em uma democracia. Nós precisamos de uma reforma política urgente. Com esses deputados aí. Não, vai ser por plebiscito. Se Dilma quiser continuar no poder, ela vai ter de fazer plebiscitos e referendos sobre as questões onde ela anda omissa. Quer dizer, se fizer um plebiscito, o povo apoiando, o referendo acontece, está valendo. Está valendo. Vai ser a vontade do povo ignorar a cambada da base aliada que tudo é negociando pelos lobbies para ganharem subfaturamento dos valores das obras, na saúde, na corrupção, na falta de educação, de saúde, segurança pública. Nós estamos vendo crimes bárbaros. O que é isso? Se elas só são as drogas, é a falta de oportunidade e um sistema falido. O modelo de Dona Dilma faliu. Estimular o consumo. Sem oferta veio a inflação. Ah, teve investimento. Os jornais. Os jornais de hoje. O dólar aumentou, subiu pela quarta vez. Nada de banana de dólar. Sou americano, porra. Eu quero saber o real que caiu pela quarta vez. Sim, mas o dólar influencia no mundo inteiro, Valer. Pois é, mas... Se nós estamos tendo inflação... Mas se minha moeda desvaloriza, eu compro menos. Com certeza. E outra coisa, o povo tem de parar dessa coisa. A inflação começou pelo aumento dos deputados federais, estaduais e da Assembleia. E dos vereadores. Dos vereadores. Aí veio a inflação. 40% em Salvador. E o salário mínimo que foi o aumento. Aí é o indexador da inflação. A grande questão, Valer. Professor, ó, é a eterna luna. É a eterna luna. O nosso tempo está esgotando. Vamos lá. A grande questão que nós vemos trazendo nesses 10 anos... O que é que vai acontecer amanhã em Salvador? Amanhã, pacíficamente. Eu estou acessando aí. Porque sabe qual é o grande veículo de comunicação hoje? Sim, a rede social. O quê? Ele aqui, ó. Olha, e fone. Já tocou aqui. Tudo, tudo, está tudo, está aí. Nós estamos no mundo da... Você bota aqui uma mensagem, bate no Japão. Com certeza, na hora. É questão de segundos. O jornalista não pode guardar mais a notícia. Porque quem sabe mais do que o jornalista é o povo. O carro bate agora, o cara... Bateu um carro agora na Avenida Tal. Já está na internet. Então, isso aqui é a ferramenta... É essa ferramenta aqui. Desculpa, Lorela. É irreversível. Varela, nós estamos no mundo da comunicação e do conhecimento. É o século do conhecimento e a consciência crítica atingindo todos os seres humanos. Cristo, Deus. Não dá mais para ser explorado nesse nível. Lucro tem de ter. Mas a corrupção e a ganância leva a esse país que nós temos hoje e que a população brasileira não quer mais. É esse o país que você deseja para o seu futuro, sua velhice, para os seus descendentes? Eu tenho uma filha de 3 anos e meio, tá? Eu faço isso há 10 anos. Você sabe que você me encontrou no Senac fazendo palestra. Trabalhando. Trabalhando há 10 anos atrás. Me chamaram de louco, de bicho, de maconheiro e transformaram esse país no puteiro, como dizia Cazuza. Chega, meus amigos. Vocês políticos, profissionais, prestem atenção. Ou vocês passam a ouvir as carências, o planejamento estratégico de uma nação para se tornar um povo desenvolvido. Não um povo para a FIFA e o europeu vir e vir ganhar dinheiro. Mas um povo para ser um povo desenvolvido, onde o povo tem a saúde, a educação, saneamento, decência. Tá? Ou chega e ninguém, vândalos e bandidos não se infiltrem, nem bote bandeira de partido em lugar nenhum. Deus abençoe. A nós todos, hipotese esse país em transformação. Amém. Obrigado pelo espaço, Varela. Muito obrigado. Obrigado nada. A rede recorre também a todos. Essa casa aqui é do povo. Há 40 anos atrás, já fazíamos aqui a voz e a fé do povo. Obrigado, Varela. Obrigado a sua equipe também. E a rede recorre. Faça de novo amanhã o que o senhor fez na última. Tire a polícia daí. A cidade é do povo.